Na etapa anterior do programa de investimento em logística lançado em 2012, foram feitas licitações em todo o país para modernizar a infraestrutura do setor de transportes. BR-040, rodovia que liga o Distrito Federal a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A estrada é uma das principais rotas no transporte de passageiros e carga para o Sudeste. Motivo que levou o governo a conceder um trecho da rodovia para a iniciativa privada. A concessão ocorreu no fim de 2013 e vai se estender pelos próximos 30 anos. Nesse período, o setor privado administra, mas tem obrigações. Na estrada já funcionam postos de atendimento aos motoristas com ambulâncias e guinchos. A pista foi recapeada e sinalizada, o que levou a uma redução de 45% no número de acidentes nos últimos 15 meses. Outra obra de responsabilidade do setor privado é a duplicação. Até 2017, mais de 900 quilômetros vão ser duplicados de Brasília até Juiz de Fora, em Minas Gerais. A duplicação também é uma condição para ser cobrado o pedágio dos motoristas. Mas tem uma regra para eles começarem a pagar. A cobrança só pode ser feita quando pelo menos 10% da rodovia concedida for duplicada. Desde 2013, além da BR-040, foram concedidos os seguintes trechos de rodovias. A BR-153 de Aliança do Tocantins até Anápolis. A BR-050 de Brasília até Uberaba. As BR-060, 153 e 262, passando pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A BR-163 de Sinop, no Mato Grosso, até a divisa com o norte do Mato Grosso do Sul. E na mesma BR-163, do norte do Mato Grosso do Sul, até a divisa com o Paraná. A ponte Rio-Niterói também voltou a ser concedida para a iniciativa privada. Com a mudança na gestão do serviço, o pedágio foi reduzido de R$ 5,20 para R$ 3,70. Cinco aeroportos que eram administrados pela Infraero também passaram para a iniciativa privada. São eles os terminais de Cumbica e Viracopos, no estado de São Paulo, com fins em Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro. E aqui, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. O terminal de Brasília foi ampliado e modernizado. Desde o fim de 2012, quando foi concedido para a iniciativa privada, o investimento no aeroporto foi de R$ 1,2 bilhão. No ano passado, o aeroporto assumiu o segundo lugar em movimentação de passageiros no país, com mais de 18 milhões de usuários. Hoje a gente conta com um aeroporto mais moderno, mais limpo, na época que era ainda público, né? E você vê que as pessoas estão muito mais satisfeitas com o estado do aeroporto. Eu viajo bastante pelo Brasil e eu vejo um dos melhores aeroportos que nós temos ainda. O Guarulhos pode ser grande, mas ele aqui é o mais confortável que nós temos. A qualidade está muito boa, inclusive com aeroportos de fora do país, eu acho. As concessões incluem ainda portos, geração de energia, linhas de transmissão, petróleo e gás natural. Os investimentos nesses setores, no período de 20 a 35 anos, somam quase R$ 45 bilhões. Os resultados foram animadores em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, nessa primeira etapa do programa. Isso não significa que nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras e fazer tudo que deve ser feito. Pelo contrário, quanto mais se faz, mais se percebe que falta muito por fazer. Ainda na primeira etapa do programa de investimento em logística, a iniciativa privada construiu o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O terminal substituiu o antigo aeroporto de Natal, que atualmente é responsável pelo transporte de cargas no estado.